Eu não entendo esse amor de Deus que a maioria dos crentes enxerga Lendo essa postagem aqui desse crente Deixei uma mensagem 1 Samuel 15 Versículo 13, 4 Notem as palavras do Senhor Onde ele manda executar todo mundo Animais, mulheres, homens, queimem tudo Até os meninos de peito Ou seja, bebês, crianças Daí ele me dá uma resposta comum De todo religioso defendendo o Deus genocida dele Não se esquecendo que a postagem dele é sobre o amor de Deus Aí ele responde Deus pode matar quem ele quiser Fazer o que quiser Porque tudo é dele O Deus amoroso dele considera os filhos amados Amados Micróbio Daí veio com aquela desculpinha esfarrapada Que os bebês iam se tornar perversos, assassinos Então, tipo, ah Esse Deus amoroso ia matar o mal pela raiz E o justificou que O povo Aquele povo na qual eles pertenciam Faziam coisas horríveis E blá 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 Mas em números 31 17, 18 Veja que interessante Olha o que diz aqui Que era pra poupar as meninas que não conheceram homens As virgens Para Viver pra vós Ou seja, tomá-las e fazer elas de escravas Sexuais Mas as meninas não iam se tornar más como os meninos Que hipocrisia Que idiotia Ainda bem que eu sou ateu Pra não passar pano pra uma atrocidade dessas O que elesmerem Ainda bem como os meninos Elesmerem Elesmerem Beb them Se disseram